Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz, o Senhor Jesus, eu estou aqui com a pastora Kelly, nós viemos para orar, né? Hoje é festa aqui na cidade, o dia inteiro, vocês estão ouvindo aí uma barulheira, não é verdade? Muito grande, né? Como é o nome da festa? É Cavalgada, né? É, sem falar não, mas é isso. Cavalgada, eu estou aqui de chapéu já em homenagem a Cavalgada, né? É muito cavalo passeando aqui, mas nós não poderíamos deixar de vir aqui no monte, né? Cumprir o propósito da justiça que nós estamos já há 31 dias. Mostra aí as fotos ali, ó, as fotos aqui na mão da pastora, tá vendo aí? Nós vamos orar e pedir a Deus que venha fazer a justiça dele na sua vida, na nossa vida, para que possamos ter paz. A Bíblia fala que enquanto não se faz justiça, não se tem paz. Mas quando a justiça é feita, a paz se estabelece, né? Porque foi feita ali a vontade de Deus. E aqui nessa pasta tem as fotografias, tem os pedidos, tem as fotos das mãos. E nós queremos em nome de Jesus orar, mas orar pesado e apresentar a Deus a tua situação. Segura um pouquinho aqui, pastor. Aqui, ó, assim, faz com a mão assim. Assim, aí, ó, pronto. Deixa a pastora segurar um pouquinho, que tá pesado aqui, né? Deixa eu apresentar aqui diante de Deus, mas tem que mostrar você também aí, ó. Aí, ó, tá? Deixa eu tirar aqui o chapéu pra gente orar. Pronto. Vamos apresentar aqui, né, pastor? E pedir a Deus que ele venha justificar cada um que está fazendo a campanha, cada um que está firme no propósito, tá? Deus, ele não se esqueceu de você. Aconteça o que acontecer, fique firme, fique firme, persevera. Falta nove dias, né, subindo aqui no mundo. Nove dias. E hoje é dia quinze, né? Hoje é dia quinze. Dia quinze. Então, já são quinze dias de jejum já. Quinze dias. E daqui a pouco, às nove da noite, nós estaremos ao vivo, tá? Realizando a live dos milagres. Vamos orar aqui, pastor? Aqui, ó. Vamos orar aqui, tá? Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós apresentamos aqui as fotos, os pedidos, a foto das mãos do Teu povo. Meu Deus, só o Senhor tem a justiça perfeita nas mãos. A do homem falha, a do homem erra, mas a Tua justiça jamais falhará. Então, toca, meu Deus. Toca em cada foto, toca em cada pedido e bate o Teu martelo fazendo justiça na vida daqueles que clamam a Ti, que confiam em Ti. Já fazem trinta e um dias que nós estamos subindo aqui, todos os dias, meu Pai, buscando a Tua justiça para que o Teu povo venha a ser abençoado. Toca agora, Senhor. Toca agora. Já são milhares de fotos de pessoas que confiam no Senhor, meu Deus. E não serão envergonhadas. Essas pessoas não serão envergonhadas, porque o Senhor fará certamente justiça na vida de quem clama, meu Deus, a Ti. Está aqui, meu Pai. Eu coloco nas Suas mãos e descemos daqui certos que o Senhor já abençoou. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aqui, ó. Que haja justiça. Que seja feita a justiça de Deus, não é do homem, é de Deus. Sobre a Tua vida, sobre a Tua casa, sobre a Tua família. Custe o que custar. Demore o tempo que demorar. Deus não vai deixar nada encoberto, nada escondido. Ele vai justificar a sua fé. Você crê nisso? Então escreve aqui embaixo, eu creio. Escreve, eu tomo posse da justiça de Deus. Está bom? Desculpa o barulho, mas é festa, cidade pequena é assim, né? É festa quando vem o dia inteiro, a noite inteira e eles aproveitam. Não é, pastor? Verdade. Está bom, pessoal? Vamos ficando por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com vocês às nove da noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus e até daqui a pouco. Tchau, amados. Tchau. Deus abençoe. Deixa eu apertar aqui.